Olá a todos, se você quer saber um pouquinho mais sobre Botox, quer saber se o Botox vai te deixar com cara de boneco de cera ou se ele vai tratar o seu pé de galinha ou se ele vai tratar então o seu sorriso gengival entre e curta o nosso canal lá e nos siga lembrando sempre que saúde é beleza e beleza é arte, até logo!